Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, ótima sexta-feira e chegou o dezembro, dia 1º de dezembro. Hoje é um dia muito especial para nós, onde nós vamos fazer uma pequena viagem até a cidade de Campina Grande do Sul. Fazer uma visita para minha cunhada Cida. Só que eu não vou gravar lá, na casa dela, entendeu? Gravou no caminho. Por respeito, não sei se é essa a palavra, eu não quero expor a minha cunhada. Tudo bem? Vai eu e ela, minha esposa. Bom dia pessoal. Dá bom dia pessoal, amor. Já dei um bom dia. Antes de sair de casa, queremos pedir proteção na viagem, proteção a Deus. E que seja uma viagem abençoada, com muita segurança na pista, que nos leve e nos traga em segurança. Amém? Amém. Não repara, eu estou me secando. Pensa no calor, que já está de manhã. É seis e meia agora, né? Então, já está bem calor que eu vou derretendo já. É verdade, está bem quente. Mas vamos, na fé que vai dar tudo certo. Marcamos para nós sair daqui de Carreaty às sete horas, né? Estou só aguardando o rapaz chegar aqui. Para a gente partir, Curitiba, Campina Grande do Sul. Ok, pessoal? Se der, eu vou gravando alguma coisa pelo caminho para mostrar para vocês. Tchau, tchau. 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 Passamos a divisa Toda divisa para cá paisagem diferente Subida, barra do azeite, papelinha, braço feio, tudo que fez. Começa a mudar tudo Parque Estadual Deixa eu chegar Estou filmando já Outro Rio Pardinho Divisa do estado Paraná e São Paulo Só vim tirar uma foto aqui Tirei Legal Campina Grande do Sul, barra do Turvo Vamos que vamos, chegando quase no nosso destino É Participar de Campina Grande do Sul Tirei 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 E a praia esquerda, vai pra Paraná, aqui ó, pra cá é Curitiba, é, Campina Grande do Sul. Olha que lugar legal, esse é o Quintal da Cida, do Marco e da Cida, aqui ó, fazendo uma visita aqui em Curitiba, olha os passarinhos, cheio de canarinho. Nossa mãe, mas tem planta, né? Marco falou que é tudo eles que plantaram. Chegou aqui, diz que tava só o mato aqui ó. É? Uhum. Olha, tem hortelã pimenta ali, né? Qual que é hortelã pimenta? Aquele de tal, comprido, não é que é? É assim? Aquele de baixo ou de cima? De cima é boldo. Hã? Aquele de cima ali é boldo? É boldo? É. Olha o tamanho da pimenta. Ah, tá. Não é hortelã pimenta. Ah, tá. Não é hortelã pimenta. Ah. É aquele ali é erva doce que ela tem ali ó. Que tá caído ali. Esse ali é erva doce, esse aqui ó. Né que é? Esse aqui ó. É. É erva doce. Esse é erva doce sim. Tem pé de rosa ali ó. Canarinho lá no fio. Cheio de canarinho. Nossa. É canto. É que tá muito. Pézinho de mamão. Tá muito bom atuar também, né? É joia aqui. Muito bom. Pelo que ela mostrou, ela vai me dar foto. Nossa. Parecia com as caras tão grandões. Esse pé dele gosta de seriguelo, será? Esse aí eu não sei o nome. Seriguelo não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Pinheiro, Marco falou que esse aqui era pequenininho quando ele plantou. Olha o tamanho que tá o pinheiro. Então? Pinheirinho. Agora saindo de Curitiba, retornando para o estado de São Paulo. Após terminar, concluir nossa visita. Que Deus nos abençoe. E vamos que vamos. Vamos. Tá aqui lá, tá? descansar, évista. Terem muitohaildina meu. Essa daqui de outra ali que tá me tough. A gente pegou a frente mesmo com a minha casa e vai lá no patron. Vamos cá. Provavelmente aí de novo. Acho essa de outro logo. TribCar eu acredito. Dá muito tarde. Prazer nada. Pois é. Toda noite para N JEFF. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL